Eu não sei o que deu em mim hoje, eu acordei com a vontade louca de fazer o review de fone caro. E é por isso que hoje eu vou apresentar pra vocês o Sony WH-1000XM4, papai. Porque aqui a gente tá falando de um fone que custa um pequeno bracinho, né? Então se você quiser comprar, esteja preparado e aproveite aí que o dólar tá abaixando. E até o fim do ano a gente tem uma perspectiva boa, já está acontecendo. Se você vai viajar, aproveite, fica a dica do papai. Mas vamos lá, a gente tá falando de um fone, cara, de alta gama. Posso chamar de alta gama? Pelo menos da linha Bluetooth, né? A gente tá falando de um fone que, tipo, custa entre 2.500 reais ali. Como eu falei, uma pequena fortuna. Mas o lance aqui não são valores. O negócio é a utilidade. O que ele tem aqui pra gente? A gente já começa muito bem com uma bateria de 30 horas de duração. Se você tiver com o Noise Cancelling ligado, né? O cancelador de ruído ativo que ele tem. E 38 horas se você usar o fone com esse Noise Cancelling desligado. Além do mais, a gente vai ter uma carga rápida. 10 minutos de carga valem 5 horas de som. Olha aí, interessante, hein? Você também pode atender as suas ligações. Vai ter acesso ali as suas assistentes no celular, né? Seja a Siri, seja o Google. Não sei como é que fala de Google. Isso porque eu tenho Android, hein? Olha só como é que eu uso. Carregamento USB-C. Um cabo P2, se você quiser ligar ali direto, né? Tem um som ligeiramente mais analógico. Eu tenho a impressão de que é analógico. Porque não adianta, é 100% digital. Ele vai vir também acompanhado de um adaptador pra você poder usar em avião, né? Que são duas entradas ali. Que eu, honestamente, acredito que seja esquerda e direita, tá? Não tenho certeza, não me julguem. E por último aqui, pra fechar com chave de ouro, assim como na concorrente Bose, ele vem acompanhado de uma case pra você poder levar pra cima e pra baixo, sem medo de quebrar na sua mochila. Cara, eu não sei vocês, mas eu tô doido pra fazer um unboxing. Então vamos lá. Um unboxing lateral? Interessante, hein? A gente já começa aqui com uma dicasinha pra você poder configurar ele mais rápido. E tudo vem aqui, apare... Ah não, tem só uma parada aqui, ó. Vem esse monte de papel de garantia aqui embaixo que geralmente ninguém lê. Falou? Tá tudo certo. E todo o restante que nos interessa tá aqui dentro dessa case. Vamos tirar essas paradas aqui e dar uma olhada. Olha, a case, inclusive, é bem rígida, tá? O material aqui, ela tem uma camada mais grossa, né? Que deixa ela, como eu falei, rígida. E ela é toda coberta num tecido aqui que parece ser de uma qualidade bem interessante, né? Vem com uma redinha aqui pra você poder botar algum cabo, sei lá. Alguma coisa extra que você queira guardar. Olha aí. Discreto, bonitinho. Vamos dar uma olhada? Já vou começar aqui falando que é ultra leve. E sim, isso é um excelente elogio. Porque isso tem uma tendência a deixar o fone bem mais confortável aí nas nossas orelhinhas. O fone inteiro tem um acabamento em plástico e essa parte externa aqui todinha, ó, é num plástico fosco mesmo que eu não tenho certeza se deixa muita marca de dedo. Mas pelo que eu tô vendo aqui, cara, não deixa não. E até que faz sentido não deixar, né? Porque em algum desses lados aqui que eu não me lembro qual é, a Sony colocou os comandos que você arrasta, sobe e tudo pra fazer play, pause, sei lá. Pra ouvir aí as suas músicas passar e tudo mais. Aí se você fica usando o negócio com o dedo o tempo todo, fica a marca, né? Show de bola. Boa ideia. Essa parte aqui de cima também, ó, rola uma espuminha falstopper. O que mais que a gente tem aqui, ó? O adaptador que eu comentei com vocês, tá? Pra avião, ele vem aqui com essas duas saídas P2. Se eu não me engano, eu acho que é esquerda e direita mesmo. Mas vai ficar aí um uso limitado pra quando você estiver viajando. Aqui a gente tem o cabo P2-P2 pra você poder usar ele aí plugado diretamente no seu dispositivo. E o carregador USB-C que é extremamente pequenininho. Show, discreto. Agora vamos lá, rapaziada. Agora é o nível de conforto, né? Ó, rapaz, macio igual um cogumelo. Nem dá pra sentir que o negócio tá na sua orelha. Gostei, hein? Estou aqui criando expectativas. Sony, como sempre, brincando com o coração. Já abri aqui o aplicativo da Sony, ó. Já até apareceu aqui na lista. Aí aqui dentro da tela de configuração do aplicativo você tem o status. Aqui na parte de som você tem algumas funções com relação ao controle do cancelamento de ruído. Aqui tem também uma parada pro bate-papo, né? Pra você poder conversar com outras pessoas enquanto usa o fone. Mas tem um atalho pra isso. Ele vai ter aqui também uma otimização pra poder fazer um cancelamento de ruído, né? Pra você poder conversar no telefone. Enfim, várias opções. Além de aqui no sistema, a gente tem mais algumas coisas aqui. E o que mais interessa é a pausa quando os fones de ouvido são retirados. Isso porque, olha só, vou mostrar pra vocês uma coisa. Ele tem um sensor bem aqui na parte de cima, olha. Esse negocinho bem aqui dentro. Isso aqui, basicamente, quando você tirar o fone, ele vai servir pra você poder pausar a música automaticamente, né? O fone vai fazer isso pra você. É claro. E aí você consegue escutar o que uma outra pessoa tá falando com você. Ou se você estiver no transporte público, tiver alguma instrução ali tocando, você consegue ouvir o que é. Enfim, o cancelamento de ruído, ele pode ser perigoso às vezes. Então, esse tipo de coisa aqui dele cancelar o áudio enquanto você tá falando. E também o fato de você conseguir botar a mão aqui em cima pra você ouvir o microfone, ouvir a sua própria voz. E já aviso pra vocês que o negócio é imediato. Já fica uma parada bem mais interessante. Que se eu tirar aqui, ó, a minha voz fica extremamente abafada. E apesar dele não ser muito apertado, ele faz isso muito bem. E eu vou chutar aqui que a espuma é braba demais. Não tem outra coisa não. Porque realmente o isolamento tá de outro mundo aqui, bebê. Vamos lá pra parte mais importante, né? Por que que tem um fone sem música? Já vou até começar aqui direto no gráfico. 100% logo. Meu Deus. Som limpo, som limpo. Ó, vou até testar aqui, ó. Ó, ó lá. Agora tu me ouvindo. Caralho. Ah, não. Peraí, 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 peraí. Botei a mão, ouvi minha vozinha melódica. E quando eu tirei a mão, ele voltou a música, meu irmão. Uma panela assim, tipo um degradê, tá ligado? Gradualmente o babulho fomentando. Rapaz, isso aqui é muito... E eu não posso testar coisa de gente rica aqui, que o negócio já fica muito duro. Eu me apaixono muito rápido, esse é o problema. Daqui a pouco eu fico sem dinheiro aí, vocês sabem por que que é. O grave... Eu tô nem ouvindo minha voz, mas tipo assim... A questão do grave aqui, ele tá na medida, sacou? Ele não tá exagerado, né? A ponto de meio que prejudicar o resto da música. Tem que fazer, se eu for ouvir minha voz, se não ficar muito esquisito. Mas o grave, ele não tá prejudicando o resto da música, sabe? Ele tá bem balanceado ali, a ponto de você conseguir aproveitar tudo. E é muito estranho ficar falando com essa mão aqui, que parece que eu sou o André Marques ali, irmão. Deixa o garoto brincar. Bravo, bravo. Vamos meter agora uma coisa com o médio aqui. Cara... Olha, vou falar com vocês. Há muito tempo atrás aqui no canal, foi inclusive um dos primeiros vídeos que eu lancei aqui, foi o do XM3, né? O modelo anterior desse aqui. E a isolação dele era muito boa e tudo mais, eu me lembro perfeitamente desse vídeo, porque eu gostei muito do fone. A isolação, ela é tão boa que até a minha voz tá difícil de eu ouvir. E é justamente o fato de eu me lembrar desse review que me traz aqui uma parada, é que tipo assim, já deu pra perceber que aqui tem, lá não tem, que é um processamento de áudio, ou acho que eu vou até chutar aqui, cara, porque não tem como processar isso, mas deve ter alguma parada. Calma aí, foi mal, não morri, só fui atender a porta, que são 8 horas da noite, alguém bateu aqui, achei que fosse importante, mas não era. Resumidamente, eu não sei o que acontece aqui, mas a qualidade do áudio, ela tem uma melhora meio que adaptada ali no fundo, porque dá a impressão de que você tá ouvindo um vinil, por exemplo. Não que eu acredite que o vinil é a melhor forma de você ouvir uma música, tá? Eu sei, eu tenho certeza que não é, mas me deu a impressão de que eu estava ouvindo um vinil, porque tinha um certo, sei lá, eu não sei explicar, cara, mas tinha um nível de detalhe ali no fundo que passa pra você a impressão de que o áudio ele tá muito mais qualitativo do que ele realmente é. Sim, a gente está falando de música aqui em MP3, 320 kbps, enfim. Eu não quero entrar nesse assunto aqui, porque isso deve dar um vídeo inteiro só pra essa parada aqui, tá? Mas, vai na minha, existem algumas sutilezas. Essa palavra existe? Acho que sim. Tem uns detalhes aqui que você consegue escutar com esse fone, que num fone normal, até mesmo no Bose que eu tenho aqui, tá? No QuietComfort 235, é o meu modelo aqui que eu já mostrei pra vocês há muito tempo. Vou até mostrar aqui. Esse daqui, ó, famosão, tá? Muita gente conhece aí no mundo do áudio. Vou até aproveitar pra fazer aqui, ó, um comparativo de peso com vocês, que é praticamente a mesma coisa, tá? Deve ter um peso muito, muito próximo. Enfim, no Bose aqui, não tenho esse nível de qualidade, infelizmente. Agora vamos voltar, né, papai? Cara, é legal, porque como a gente tem um isolamento aqui, a música não precisa estar muito alta, porque você já não tá ouvindo nada no entorno mesmo? Pô, tá tudo certo. Ó, agora pausar a música, hein? E, ó, tem um pequeno delay aí de um segundo e meio, hein? Isso exigente. Pode comer. Vamos ver de novo aqui, ó. Botou. Botou a música. Agora, tirou. É. Pequeno delay aí, hein? Pequeno delay. Mas é bom, é bom o fone. Fora essa parada aí, tá tudo certo. Cara, vou falar pra vocês. Infelizmente, eu demorei pra fazer o review desse fone, porque teve uma história que aconteceu, e que eu paguei 400 euros por ele. E eu recebi outra encomenda que não tem nada a ver com isso. Vou até deixar pra vocês adivinarem aqui. O que vocês acham que eu recebi no lugar do fone da Sony? Tenho certeza que ninguém vai acertar. Deixa aqui nos comentários. Mas vamos lá. Eu sei que eu demorei pra fazer esse vídeo. Eu sei. Eu sei. Mas confia no papai. Só eu saí perdendo com isso aqui, porque a qualidade do fone é excelente. diferente do PX-5, né? Ele é mais leve, ele não tem aquele lance de apertar um pouquinho aqui nas orelhas. E apesar dele não ter um ar muito executivo ali de businessman, por conta aqui da construção, do acabamento dele em plástico, eu acho que é uma excelente escolha se você tá procurando um fone que vai durar aí um bom tempo. Isso se você cuidar, né? Tem que tomar conta também, que não adianta falar que vai durar a vida toda se você, porra, não usa a caixinha, joga o fone pra aqui e pra ali, tira de qualquer jeito, alarga o bagulho, enfim. Se você cuidar, eu acredito que com base aqui no histórico dos produtos da Sony, né? Que costumam ser realmente um pouco caros, inclusive na saúde do Brasil. Mas eu acho que sim, o investimento é... Cara, no seu bem-estar, né? O que você gosta de fazer, que é geralmente chegar em casa ali e ouvir uma música ou tá trabalhando, ouvir uma música com qualidade. Se isolar ali, principalmente em transporte público. Tem um milhão de maneiras aí pra você usar o fone e eu acho que é um excelente investimento sim se você curte muito música e tá procurando um fone sem fio, com qualidade, que é, cara, acredite se quiser, é muito difícil. Até acabei de falar pra vocês, né? Nem o Bose tem aqui a qualidade que eu encontrei no XM4. É outra parada, é outro universo. Enfim, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado na sua decisão de compra ou não desse fone. Se você quiser pagar mais barato nesse modelo aqui, assim como em várias outras caixas de som, fone, acessório pra computador, enfim, várias coisas, o grupo no Telegram tá bem aqui. É o primeiro link da descrição. É só você entrar lá no canal e ficar de olho que eu tô sempre colocando o link de promoção, falo quando tem vídeo novo, enfim, pode ser bem interessante pra vocês. No mais, fica aqui o meu muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Acabou de chegar, né, Neném? Esse dia foi bom? Foi bom. O meu também. Acabei de fazer, ó, o review desse fone aqui. Bonitão, né? É bem confortável. Vem aqui, banha aqui, bota a sua orelhinha aqui. Se você não quiser aparecer porque ela tá cansada do trabalho. Acabou de tirar o trabalho. O que você acha? É leve, é pesado? Achei que bom. Eu achei que ia bafa de maneira confortável e bloqueia um bocado o som. Bloqueia, né? Agora faz assim, ó. Pega essa mão aqui e cobre esse lado assim. Agora que você tá me ouvindo melhor? Não. Não tá ouvindo? Ah, tem que virar o fone. Vê se você tá do lado errado. Vê se você tá com a esquerda e a direita. É a sua canhota. Mas vê que tá escrito aí no fone. Tem um lado esquerdo e o lado direito. Não, eu sou a canhota. Às vezes eu faço as coisas ao contrário mesmo. Ah, amor. Left or right aqui, ó. Em cima aqui, em cima do fonezinho na parte interna aí, ó. Ah, tá. Ah, você girou o fone que eu vi. Agora cobre ele assim, todo. E bota a mão aqui em cima. E agora, ativou o microfone? Tem uma mulher falando. Agora eu tô aqui. Botei a mão. Cadê? Ah, tá desligado. É por isso. Não é culpa minha. Pós créditos sempre animadores, né não? Mas calma aí, amor. Antes de você sair aqui... Ah, não vai dar tempo. Vai acabar o vídeo. Ai, 30 segundos. Valeu, gente. Beijo.